Manda pegar o cara aí, mano Isso aí galera, essa aqui é da Livre, aqui no Centro Nacional de Paraquedas Um boi, eu sou o Cassiano, o boi eu tô aqui, tô lá Juliana, Ju Solta esses braços aí, relaxa um pouquinho Vamo lá, vem cá, vai pra lá ter um bato comigo Quem que teve essa ideia de se jogar lá de cima? Conta pra nós aí Percebeu Um beijo presente pro meu namorado Como é que ele chama? Douglas Ô Douglas, vamo lá, vamo lá pra lá com ele Douglas, 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 você tá muito tenso, dá um sorriso aqui pra câmera Bom salto aí, dá um beijão aí, porque vai que acaba a bateria da filmadora Então é o seguinte, mulher, você tá com medinho? Vem cá conversar comigo Não, mostra sua mão, vamos ver Tem que ver Sim, tá demais, é um presente pra lá Obrigada, mulher, você tá com medinho? Eu tô com medinho, gente vai pra trás Se você tiver com medo, a gente sai daqui mesmo, o que você acha? Tá com medo? 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 Salva a terra, vem cá, parabéns pelo seu salto, que toca aqui, muito bom, parabéns, recomenda. Aí galera, faz igual a ajuda aí aqui no Pedra Vigna, todo mundo que se joga, e agora dá um beijo após o salto aí, o amor está no ar. Parabéns, beijinho do casal, quero vocês mais vezes. Tchau. 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 Tchau.